Bom dia a todos, estamos aqui, eu sou a professora Inete Espada, sou coordenadora do curso de letras com habilitação em língua inglesa da FAMPER e estamos aqui para ofertar hoje aulas de matemática e língua portuguesa. Esse é um projeto que já existe na nossa instituição, a FAMPER, Faculdade de Ampere, há alguns anos e sempre tivemos uma grande aceitação, muitos alunos participaram de nossos aulões com aprovação, deixando recados que deveríamos seguir com esse projeto. No decorrer desse ano, como é da nossa vivência, é um ano atípico, diferente por conta da pandemia, que nos levou a fazer, a elaborar esse tipo de trabalho, né? Que são as aulas remotas. Claro que a aula presencial, a questão humana, o olho no olho é bem diferente, mas é o que nós temos, né? Para o momento, né? Fazer essa oferta por conta da situação. Então, para os alunos que estão se preparando para o Enem, inclusive até a data foi alterada, porque seria nesses dias a probabilidade de que hoje seria uma das provas, né? É sempre nessa data, em novembro. Então, foi prorrogado para o ano que vem. Mas, com certeza, nós não podemos parar de estudar, principalmente os alunos que estão aí, as portas para entrar no seu ensino superior. Então, a importância de fazer suas leituras, de buscar as instruções, aprendizado, não perder de vista aquela continuidade dos estudos para poder obter, né? Um bom resultado junto às provas do Enem. Então, pessoal, nós estamos aqui, e eu, neste momento, represento as diferentes coordenações, nós temos os cursos, são vários os cursos que a nossa instituição oferece, são cursos bons, muito bons, conceitos ótimos, já formamos muitos acadêmicos, estão no campo do trabalho. Então, a gente tem seguido, conversado com nossos egressos e, graças a Deus, todos estão por aí trabalhando. Então, sejam bem-vindos aos nossos aulões e também bem-vindos à nossa instituição. Contamos com vocês. A gente espera que o ano que vem a gente oferte novamente o ensino presencial ou o ensino híbrido, no mínimo, né? Que, de acordo com aquilo que nos chega, né? Que temos que também seguir alguns parâmetros, né? E protocolos, né? Que chegam até a nossa instituição. Então, sejam bem-vindos, que tenhamos um bom dia. Depois a gente volta a se encontrar, depois das dez horas. Então, agora, o professor Fabrício, ele que é nosso egresso de matemática, também já seguiu seus estudos, retornou para a nossa instituição já com mestrado e está aqui para ofertar, então, essas aulas de matemática. Então, bom proveito e vamos seguir aí com o nosso aprendizado e que tenhamos excelentes resultados junto, não tão somente ao Enem, mas qualquer segmento que essa nossa instrução seja benéfica. Obrigada a todos, até mais tarde. Bom dia, todo mundo. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Como o professor Inetis falou, né? Então, hoje nós vamos ter a disciplina de matemática, juntamente com o português na sequência, né? Então, eu preparei um material para vocês com os principais conteúdos que serão abordados no Enem, né? E eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Pessoal, então, a disciplina de matemática, juntamente com o português, elas correspondem a 50% da avaliação. Então, o quão importante são essas disciplinas, né? Então, eu preparei aqui um material trabalhando algumas questões, alguns conteúdos que são bastante cobrados no Enem. Trouxe questões de anos anteriores, né? Para a gente estar trabalhando. Então, ó. O que o Enem espera do estudante ao avaliar por meio da prova de matemática e suas tecnologias? Então, o estudante tem que dominar as linguagens, compreender e interpretar fenômenos, enfrentar situações e problemas, construir argumentação e elaborar propostas. Então, com base nessas habilidades que os alunos têm que ter, né? Para fazer a prova do Enem, então é que é redigida as questões. Eu trouxe para vocês aqui, ó, uma questão do Enem de 2011 sobre a função afim, função do primeiro grau. Então, vamos lá. Vamos começar a resolver essa questão aqui. Eu trouxe a resolução para a gente estar discutindo um pouquinho e eu estou trazendo alguns conceitos para vocês também de resolução, né? E lembrar alguns conceitos. Então, o saldo de contratação no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta, comparado às contratações desse setor no mês de fevereiro, pós de janeiro deste ano. Houve incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo dos seis primeiros meses do ano, considerando-se que X é que Y representa a quantidade de trabalhadores e X representa os meses, sendo janeiro o primeiro mês, fevereiro o segundo mês e assim por diante. Ele pede qual a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses. Então, qual vai ser a expressão que vai estar vai estar demonstrando o que a questão nos fala, né? Eu tenho que tomar muito cuidado, pessoal, porque eu tenho que interpretar a questão, né? Ela cobra muita interpretação de questões. E eu tenho que saber uns conceitos também, né? Então, ó, nós sabemos que um conceito que vai estar utilizando aqui é a função afim, que é uma função polinomial de primeiro grau. Então, qual que é a expressão geral de uma expressão de primeiro grau? Qual que é essa expressão aí? Nós temos, então, o Y. Tá apresentando... Ah, tá. Deixa eu só colocar a apresentação nos slides aqui que não tapa. Agora tá. Então, aqui, pessoal, nós temos o Y que é igual a AX mais B. Então, o que é o A? O A é o coeficiente angular que nós temos, né? Que é a taxa de variação que nós temos. O B é o coeficiente linear. Quando eu tenho uma expressão aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho na letra E, eu tenho o valor, ó, esse aqui é o valor de B, e esse aqui é o valor de A, que acompanha o valor de X, né? Esse B aqui, que é o coeficiente linear, sempre vai ser esse valor aqui, ó, o valor de B, ó, que é o de quarto e o eixo Y. Então, isso aqui é padrão, é o conceito matemático que nós temos, né? Interpretando a questão, eu vejo aqui que cada mês teve um incremento de 4.300 funcionários. E no mês de fevereiro, tem um total de 880.605 trabalhadores, certo? Então, agora eu vou interpretar a questão. Vocês vão ver que tem uma pegadinha nessa questão aqui. Se você observar, ler atentamente, você vai ver aqui, na resolução eu vou mostrar pra vocês, ó. No mês de janeiro, como teve um incremento? No mês de fevereiro, era 880.605 trabalhadores. Porque incrementou, né? Então, pegou o valor de fevereiro, com 430, deu um total de 880.605. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, pra eu saber qual a quantidade que tem no mês de janeiro, pegar esse valor aqui, que corresponde ao mês de fevereiro, menos o incremento que teve. Então, aí você vai chegar a um valor, se você pudesse fazer a subitação, vai ficar 87.605, vai ficar, né? Mas se completa o mês de janeiro. Vamos lá, então. Mas a pegadinha tá onde? Eu não posso utilizar o mês de janeiro como referência. Por que não? Porque teve um incremento de 4.300. Então, eu tenho que usar o mês de dezembro. Ah, mas pra eu saber o mês de dezembro, tem que fazer o quê? Pegar o valor do mês de janeiro, que a gente já descobriu, que é só pegar o total que corresponde ao total de fevereiro, menos o incremento, e pegar e tirar menos 4.300 de novo. É que nós estamos na resolução. Então, ó, pegou o mês de dezembro, vai estar sempre incrementando 4.300 funcionários, né? Até o mês de... O mês 6 aqui. Então, aqui, ó. Se eu pegar o mês de fevereiro, que a questão me traz o dado, eu tenho 880.605, menos os 4.300, que é a operação inversa, né? Só voltar pra saber o mês anterior. 876.305. Pegar o valor aqui, menos 4.300, eu vou ter 872.005, né? Então, ó, esse valor aqui, eu tenho que usar como valor padrão. Aí, o nosso incremento que nós temos, ó, é de 4.300 a cada mês. Então, o Y vai ficar igual a AX mais B. Quanto que é o valor de A? 4.300, que é o valor que sempre está incrementando. em função... O Y varia em função do X, né? Então, ó, mês 1, mês 2, o X vai valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim, nós temos aqui só 6, né? Pra gente tirar a prova real aqui, ó, se isso é verdade ou não, e o porquê que eu tenho que considerar o mês de dezembro, né? E não o mês de janeiro, é só eu pegar essa função aqui, ó, e colocar, no lugar do X, colocar 1. Se eu colocar 1 aqui no lugar do X, eu tenho que chegar 876.305, que é o mês de janeiro. Se eu colocar 2 aqui pra o mês de fevereiro, eu vou ter que chegar aos 880.605, que é o que a questão me traz. O mês 3 vai chegar ao mês de março, e assim por diante, né? Então, pessoal, essa é a função que representa um incremento de 4.300 funcionários que nós temos nos meses de janeiro até junho, né? Então, aqui, a resposta alternativa correta era a letra C, né? E que eu vou estar utilizando. Geralmente, os alunos iam pegar aqui, ah, iam utilizar o mês de janeiro, né? E nas respostas, opa, nas respostas, podem ver que tem essa alternativa aqui. Ah, iam usar o mês de janeiro. Essa é uma questão que saiu um levantamento dela. 70% dos alunos zeraram essa questão. Por quê? Colocaram a letra D. Colocaram a letra D. E não tiraram a prova real, né? Porque era uma questão simples de estar fazendo, bem fácil de estar interpretando ela, mas como a questão induz, a gente é o erro. Então, como eu cheguei aqui ao mês de janeiro, tenho essa resposta aqui, vou focar no mês de janeiro, a resposta correta para o valor do nosso coeficiente linear e eu errei a questão, né? Então, mais uma questão de interpretação mesmo do que propriamente um cálculo, né? Muito abstrato. O cálculo era simples. O que contava é a parte de interpretação aqui, né? Aqui nós temos outra questão que também é um conteúdo bem fácil, né? Que trabalha com os múltiplos, né? Do número, a parte de divisão, né? Que caiu no mês de 2012. Então, um maquinista de trem ganha 100 reais por viagem e só pode viajar a cada quatro dias. Ele ganha somente se fizer a viagem e sabe que estará de férias de primeiro a 10 de junho, quando não poderá viajar. Sua primeira viagem ocorreu no dia 1º de janeiro. Considere que o ano tem 365 dias. Se o maquinista quiser ganhar o máximo possível quantas viagens precisará fazer. Então, ó, já traz muitas informações aqui, né? Ele só pode viajar de quatro em quatro dias, né? Porque o cara a quatro em quatro dias ele vai estar viajando. Ele vai estar de férias durante dez dias no mês do ano, porque é do dia 1º até o dia 10. Então, dez dias ele não vai poder viajar. E eu tenho que considerar o ano 365 dias. Então, essas informações basta para eu estar resolvendo a minha questão. Então, o primeiro passo eu tenho que descontar para saber quantos dias foram trabalhados mesmo, né? Quantos dias que ele teve para fazer esse intervalo de viagens. Então, eu tenho que pegar 365 menos 10. Que é o descontar as férias que ele teve durante o ano. Isso aqui vai ficar igual a 355 dias que nós vamos ter. Agora, como ele viaja de quatro em quatro dias só basta eu dividir por quatro, né? Para saber quanto vai ficar em dias de viagem. Então, ó fazendo essa divisão aqui vocês vão ver que vai ter um valor inteiro de 88. São as 88 viagens que ele pode fazer e sobrou um resto de três. Então, ó se o ano tivesse 366 dias 366 é múltiplo de quatro e ia dar 89 viagens. Mas como ele está considerando o 365 dias nós vamos ter um resto três que não vai dar tempo de completar uma viagem. Então, por isso que a resposta aqui fica 88 viagens no ano ele vai estar ele vai estar fazendo nesse ano aí, né? Utilizando os dados da questão. Então, é uma questão bem simples de estar fazendo, né? Bem menos complexa do que a anterior, mas envolve um conceito básico dos múltiplos, né? Parte de divisão. Uma questão de análise de gráfico, né? Que também cai bastante a parte de análise. Então, tu interpretar o gráfico nem pede o cálculo em si mas só a interpretação do gráfico, né? Então, também do NEM de 2012. Então, a figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ou cliente saque de uma empresa. Em uma dada semana o gráfico de linha tracejada ó, isso é uma informação importante, ó. O gráfico de linha tracejada que é esse aqui, ó tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia. E o de linha contínua que é esse preto que tá aqui é o número de reclamações resolvidas no dia. Então, ó um informa o número de reclamações recebidas e o outro informa o número de reclamações que foram resolvidas. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom. Ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas recebe que é maior que o número de reclamações recebidas. Beleza. O gerente de atendimento pode concluir baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico que o nível de eficiência foi muito bom aonde? Quando? Que dias da semana? Então, ó a questão já me sugere a interpretação. Eu tenho que analisar quais são os dias se o número de reclamações resolvidas foi maior que as reclamações recebidas. Beleza. que informação que eu tenho? A linha tracejada informa as reclamações recebidas e a linha e a linha contínua informa o número de reclamações que foram resolvidas, né? Então, ó eu posso ver aqui que na quinta-feira o número de reclamações foi maior que as resolvidas. Aqui também na sexta também, ó tá acima. Ó, aqui no sábado e no domingo foram iguais. Digamos, em alguma suposição ah, veio cinquenta cinquenta reclamações foram resolvidas a cinquenta então foi igual. Na segunda ó, na segunda as resolvidas foram bem opa as resolvidas foram bem poucas, né? Então, tá mais alto. Agora aqui, ó na terça-feira foram resolvidas mais reclamações do que foram recebidas. Então, o nível de excelência aqui foi muito bom. E na quarta-feira também foi muito bom. Tá acima, né? Então, ó vamos analisar as questões. Segunda e terça? Não. Segunda e terça, não. Terça e quarta? Sim. Terça e quarta. Então, a resposta correta era a letra B. Eu sou sempre no Enem vai cair umas quatro, cinco questões que envolvem interpretação. Interpretação de grafo, interpretação de tabelas, né? Então, vai ter essas questões aí, né? São questões que vocês não podem errar. Quem quiser ir bem no Enem quiser tirar uma nota boa não pôr esse tipo de questão, né? Então, tem que tomar cuidado na parte de interpretação. São questões fáceis mas que exigem um análise, né? Do gráfico a parte interpretativa do gráfico, né? A questão de probabilidade também, né? Não vai cair uma questão muito difícil de probabilidade, né? Que tem que fazer permutação algo desse tipo. É que tem questões básicas, né? Pra vocês estarem fazendo. Então, nós temos uma questão de 2009 aqui que trabalha a parte de probabilidade. Essa formulazinha que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Vocês têm que saber ela, né? Vocês têm que ter ela na ponta da língua essa... na cabeça essa fórmula aqui, ó. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicadas Lipeia revela que no Bienio 2004-2005 nas rodovias federais os atropelamentos com morte ocuparam o segundo lugar no ranking de mortalidade por acidentes. A cada 34 atropelamentos ocorreram 10 mortes. Cerca de 4 mil atropelamentos ao ano um a cada duas horas aproximadamente. Então, ó. A cada 34 atropelamentos que ocorreu 10 foi com morte. De acordo com os dados se for escolhido aleatoriamente para a investigação mais detalhada um dos atropelamentos ocorrendo no Bienio 2004-2005 a probabilidade de ter sido um atropelamento sem morte é de quanto? Tem uma formulazinha bem fácil de estar lembrando, né? Que a probabilidade é medida o número de casos que me interessam que é o que eu quero saber, né? Que no caso aqui foram as ocorrentes de morte dividido por um número de casos possíveis de acontecer. Né? Então, o número de casos que me interessa é uma questão de acordo com os dados que se for escolhida aleatoriamente para a investigação mais detalhada um dos atropelamentos ocoridos no Bienio 2004-2005 a probabilidade de ter sido um atropelamento sem morte. Então, ó. Eu tenho 34 atropelamentos 10 com morte. Sem morte se eu pegar vai sobrar quando? Sobre a 24. Eu tenho 24 atropelamentos sem morte. Então, o número de casos que me interessa é o 24. O número de casos possíveis que eu tenho que acontecer é quanto? É 34. Então, é só fazer essa essa razão entre os dois valores que eu vou ter a probabilidade de ter ocorrido um atropelamento sem morte. Então, vamos lá. 24 24 34 avos. Tem as alternativas aqui? Não. Não tem. Mas eu posso simplificar esse valor. Tanto 24 como 34 são pares. Então, eles podem ser divididos por 2. Então, 24 dividido por 2 dá 12 e 34 dividido por 2 dá 17. Então, a gente tira como conclusão a resposta correta aqui é a letra E, né? 12 e 17 avos. Então, a cada 17 acidentes que eu tenho 12 é 100 mortes. Então, eu tenho 5 17 avos que são com mortes, né? Então, 5 são com mortes e 12 não. Então, essa também é uma questão bem fácil, né? De probabilidade para você. Então, esse esse macetezinho aqui que é uma formulazinha tem que saber. Tem que saber. Então, probabilidade medido o quê? O número de casos que me interessam dividido por número de casos possíveis. Mais uma questão aqui que trabalha a parte de volume, né? Também é cobrado parte de geometria espacial. É o conteúdo que vocês veem lá no ensino médio geralmente no segundo ano para o segundo para o terceiro ano vocês veem esse conteúdo aí. Então, uma empresa de refrigerantes que funciona sem interrupção produz um volume constante de 1 milhão e 800 centímetros cúbicos de líquido por dia. A máquina de encher garafas apresentou um defeito durante 24 horas. O inspetor de produção percebeu que o líquido chegou apenas à altura de 12 centímetros dos 20 previstos em cada garafa. Então, devido a esse defeito, cada garafa que é 20 centímetros somente foi 12. A parte inferior da garafa em que foi depositado o líquido tem forma cilíndrica com raio de base de 3 centímetros por questões de higiene. tem uma garafa que é uma parte inferior da garafa que é um cilindro e tem como base 3 centímetros. Essa é a minha base que eu tenho de 3 centímetros. O líquido já engarafado não será reutilizado. Então, o líquido que foi utilizado não vai ser reutilizado por questões de higiene. Então, use o pi igual a 3. Então, o pi é 3 ou 14. Uma questão me sugere que eu trabalhando com o pi igual a 3 até porque no dia do Enem vocês vão ter calculadora para ficar mais fácil e mais rápida a questão. Não é só essa questão que tem. No período em que a máquina apresentou o defeito aproximadamente quantas garafas foram utilizadas. Então, eu quero saber qual a quantidade de garafas que foram enchidas com os 12 centímetros de líquido dessa garrafa. Então, eu tenho a fórmula trabalhando com o volume do cilindro. Essa fórmula também vocês têm que saber ela porque é uma fórmula bem fácil de estar entendendo. Então, eu só vou pegar a área que essa fórmula aqui nada mais é do que a área do círculo multiplicada pela altura. Então, a área da base vezes a altura. Então, essa é a fórmula para eu trabalhar com o volume do cilindro. Então, a área da base é π raio ao quadrado. É aquela expressão que ele fala assim ah, não, tem um piralho ao quadrado. Então, essa é a fórmula da área do círculo. Vezes a sua altura porque eu quero saber o volume do recipiente. Informação eu tenho. O valor de π eu tenho? Tenho. O π vale 3. O que mais eu tenho? Eu tenho o raio que vale 3 também. E eu tenho a altura que é 12. Porque eu quero saber no período em que a máquina apresentou defeito. Então, ela apresentou defeito aproximadamente quando as garrafas foram utilizadas. Então, quando ela apresentou defeito dos 20 centímetros que eram previstos ela só colocou 12. Então, eu tenho que usar a altura 12. Não foi enchido toda ela, né? Então, vamos lá. Jogando uma fórmula aqui. π vezes o raio é o quadrado vezes a altura. Então, 3 que é o raio. 3 que é o... Desculpa. 3 que é o π e 3 que é o raio, né? 3 é o quadrado vezes 12. Então, aqui vai ficar 3 vezes 9 vezes 12 vai ficar 324 centímetros cúbicos, né? Tem que cuidar aqui. Depois que eu dividi, aqui eu tinha em centímetros cúbicos o meu volume. E aqui eu também tinha em centímetros. Com as 50 e menos eu vou chegar em um volume em centímetros cúbicos também. Se não tivesse pessoa na mesma unidade de medida eu tinha que transformar. Tinha que transformar para eu fazer essa divisão, né? Mas como está, então, posso fazer a divisão perfeitamente. Então, agora é só pegar a capacidade que foi enchida, né? Que tinha de volume que foi produzido e dividir o volume que foi ocupado em cada garafa. Para eu saber quantas garafas foram enchidas, né? Então, vou pegar 1.800.000 dividir por 324 centímetros cúbicos. E cada garafa foi esse volume aí. Então, foi 324 centímetros cúbicos. Posso fazer a divisão já de cara ou posso ir simplificando, né? Para ficar mais fácil o meu cálculo. Que é o que nos sugere que é a resolução. Então, se eu pegar lá 1.800.000 dividido por 2 depois desculpa divido pego esse valor aqui e vou dividindo, né? Eu vou chegar a um valor de 50.000 dividido por 9. Fazendo essa divisão aí de 50.000 dividido por 9 vai chegar o número de garafas de 5.555 que é o que nos sugere que é a letra B aqui. Então, uma questão bem fácil, né? O que vocês tinham que saber era a fórmula e a aplicação da fórmula, né? Tirar os dados e interpretar também, né? Porque estava pedindo aqui, apresentou o defeito. Então, no período que a máquina apresentou o defeito. Então, no período que a máquina apresentou o defeito eu tinha 12 centímetros que foi enchido a minha meu recipiente, né? Então, são esses detalhes que fazem toda a diferença para a gente acertar a questão. É uma questão que também cai bastante questões que é sobre porcentagem. São questões fáceis também mas que sempre cai uma ou duas questões de porcentagem. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocavam um aquecimento global. Eram três alternativas possíveis e 279 internautas responderam a enquete como mostra o gráfico. Então, nós temos aqui 67% falaram que sim 25% falaram que não e 8% não se avaliam não avaliaram. Analisando os dados do gráfico quantos internautas responderam não a enquete? Quer saber em valor, né? Então, eu sei que é 25%. 25% é a mesma coisa que um quarto ou pega 25 dividido por 100. Poderia aplicar uma regra de 3 aqui perfeitamente, né? Eu teria que 279 internautas correspondiam a 100% e 25% era quanto? Podia fazer essa relação bem tranquila. Ou eu podia estar usando a parte de multiplicação de frações, né? Então, ó, 20% é a mesma coisa que 25 dividido por 100 vezes 279. Ah, 25 dividido por 100 é 0,25. 0,25 vezes 279 dá 69,75. Então, portanto, o número de pessoas que o número de pessoas que responderam essa enquete com a resposta não foi 69 ou 75 pessoas, né? Então, poder considerar aqui 70 pessoas. Vamos ver as alternativas. Menos 23? Não. Menos 23 e menor que 25? também não. Mais de 50 e menos de 75? Sim, né? 69,75 está nesse intervalo aqui. Então, a resposta correta é a letra C. Então, a letra C é a resposta correta para essa questão. Aqui nós temos uma questão, pessoal, que trabalha com a parte de conjuntos. Ela trabalha com a parte de conjuntos, né? Com os diagramas. Ela vai estar trabalhando aqui. eu trouxe duas questões para mostrar para vocês. Uma que trabalha com o diagrama de Venn, a parte algébrica e a que trabalha com a parte numérica do diagrama de Venn. Também a questão de interpretação, né? Nós temos aqui. Então, eu fiquei no Enem de 2014 e fala assim, As marcas de refrigerante mais consumidas em um bar num certo dia foram A, B e C. Os garçons constataram que o consumo se deu de acordo com a tabela a seguir. Quantos beberam refrigerante no bar nesse dia? Então, eu estou pedindo qual a quantidade de pessoas que beberam refrigerante no bar nesse dia. Ó, marcas consumidas A, B e C. Então, teve um consumo de 150, 120 e 80. Teve pessoas que consumiram tanto a marca A quanto a marca B. mas está embutido aqui, ó, nos 150. Então, eu tenho que ir descontando. Na marca B e S, 40 pessoas. A e S, 20 pessoas. A, B e S, 15 pessoas que tomaram as três marcas. E outras marcas que não foram consultadas tem 70 pessoas ainda, né? A resolução aqui, ó. Vamos lá. Ó, na marca A, fiz um diagrama de Venn, né? Então, na marca A, na marca B, na marca C. Podem ver que tem pessoas que tomaram os dois difigirantes vão estar aqui, ó. Pessoas que tomaram os três difigirantes vão estar aqui. E assim, pô, gente. A e C aqui e B e C aqui. Então, vamos lá. Marca A, 150. Marca B, 120. Marca S, 80. A e B, A e B teve 60, né? Então, ó, A e B teve 60. Corresponder A, corresponder B, teve 60. B e S, 40. Então, aqui, B e S, 40. A e S, 20. 20 aqui. E as três marcas, 15. Então, agora, eu tenho que começar a descontar. Eu quero saber quanto teve o difigirante somente a letra A, a marca A, a marca B e a marca S, né? Depois, eu vou estar somando todos esses valores para estar descobrindo qual é o total de pessoas que beberam o difigirante nesse barco. Então, ó, 150 menos 65. Eu vou ter que fazer. Ó, 60 menos 15 vai dar 45. E aqui eu tenho 20 menos 15 vai dar 5, que vai dar 50. E os 15 aqui eu tenho que descontar. Então, por isso, eu dei os 65 aqui, né? Então, ó, 60 menos 15, 45. 45 mais 5, 50. Com os 15 daqui, 65. Então, ó, 150 menos 65 ficou os 85 que só consumiram a marca A, né? Mesma coisa que o B, ó. 120 menos 85. Por quê, ó? Aqui vai dar 45, aqui vai dar 25 e aqui vai dar 15. Então, somando esses três valores aqui, vai dar 85, que eu tenho que descontar para saber quantas pessoas somente tomaram o difigirante da marca B. E o mesmo processo eu faço com a marca S. Então, ó, 80 menos 45. Por quê? Vai ficar 5, 20 e aqui fechou os 45, né? Mais 25 aqui. Então, 80 menos 45 vai dar os 35 aqui, né? Mesma coisa aqui, ó. 20 menos 15 vai ser só para 5. 15 que está aqui que corresponde para os 3. E 40 menos menos 15 que está aqui. Então, ó, agora eu tirei definir quantas pessoas somente tomaram a marca A, quantas pessoas tomaram somente a marca B, quantas pessoas tomaram as duas, que foram 45, que tomaram as duas, quantas pessoas tomaram as três, que foram 15, quantas pessoas tomaram A e S, que foi 5, e B e S, que foi 25. E somente a marca S, 35 pessoas, né? Agora que eu sei essas informações aí, eu vou estar somando todos esses valores aí. E eu não posso me esquecer dos 70, porque lá na tabela 70 falaram que foram outras marcas, outras marcas que não correspondiam a nenhuma dessas três. Então, eu tenho que somar 85 mais 45, mais 35, mais 5, mais 15, mais 25, mais 35, mais 70. Então, que dá um total de 315 consumidores, né? Então, esse é o total que nós temos. Também uma questão que cai bastante, né? Na parte de análise de conjuntos. Geralmente, traz análise de conjuntos, traz embutido um diagrama para você estar tendo que construir, né? Então, essa aqui é uma questão que todo ano cai uma questão referente à parte de conjuntos que está embutido a parte de diagrama para você estar interpretando ela, né? Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Essa questão que eu falei para vocês, que também traz o diagrama, mas dentro do diagrama já cai a parte de álgebra. Então, já cai, geralmente, as questões do Enem. Eles também trabalham com essa... com vários conteúdos embutidos, né? Para você estar resolvendo ela. Então, cai no Enem em 2012. O dono de um canil vacinou todos os seus cães, sendo que 80% contra um tipo de doença tipo A, 60% contra uma doença tipo B, determina o percentual de animais que foram vacinados contra as duas doenças. Então, ó, eu tenho 80% que foi para o tipo A, e 60% para o tipo B. Você vê que 80 mais 60 vai dar uma porcentagem de 140. Passou do 100%, né? E eu tenho que saber quantos animais foram vacinados para as duas doenças. Vou ter um número aqui, ó. Então, eu montei meu diagrama aqui, ó. 80 menos X. Por quê? Eu não sei quantos animais foram vacinados para as duas doenças. Então, vou colocar um valor simbólico lá, vou colocar um X. Então, 80 menos X. E aqui, 60 menos X. Para a vacina da doença A e para a vacina da doença B. E a intersecção das duas, que é a quantidade que receberam das duas doses, né? das duas doenças, né? Foi X, que eu quero descobrir. Agora, eu vou montar uma equação aqui, ó. Eu sei que a somatória desses três valores aqui tem que fechar 100%. São todos os animais. Então, eu vou estar somando. 80 menos X. 80 menos X mais X mais 60 menos X tem que ser igual a 100%. Então, vamos lá. Aquela partezinha, né? Parte algébrica para um lado, parte numérica para o outro. Então, vai ficar lá. 80 mais 60, 140. Esse X aqui cancela com esse, né? E vai sobrar somente o X aqui, certo? Então, desse lado vai sobrar somente o X. E aqui, ó. Desculpa. É, vai sobrar somente o menos X que está aqui. Beleza. Exatamente isso. Então, ó. Menos X com menos X ficou 2X aqui mais o X igual a 100%. Então, ó. Se eu tenho 2 e devo 1 fico somente fico devendo um X, né? Esse valor aqui 140 ele está somando desse lado como ele tem que ir junto com o valor numérico separando vai ir para o junto com o 100. Então, está mais passa a compreensão inversa de menos, né? Que é aquela ideia de compensar, né? Aquela balança tem que ficar sempre em equilíbrio. Então, eu tenho que compensar. Pode ir já aquela ideia de estar compensando, né? Se eu estou se eu tenho mais 100 aqui eu tenho que colocar menos 140. Desculpa. Se eu tenho mais 140 aqui eu tenho que colocar o menos 140 desse lado também. Do outro lado também consequentemente menos 140. Daí eu elimino esses dois aqui e isso fica o 140 do outro lado. Então, essa é a ideia que a gente utiliza, né? Então, aqui ó. 100 menos 140 vai dar menos 40 e aqui menos X. Aí eu se eu multiplicar ambos os lados por menos 1 que eu posso fazer porque eu tenho igualdade que eu faço de um lado eu posso fazer do outro. É a ideia que a gente utilizou acima, né? Mostrei acima pra vocês. Então, ó. Menos 1 vezes menos X menos com menos dá mais. Sobra o quê? Sobra o X aqui. Mesmo caso aqui, ó. Menos com... Se eu multiplicar menos 40 vezes menos 1 vai ficar menos com menos vai dar mais 40 vezes 1 ficou 40. Então, nós temos tomamos a conclusão que 40 animais foram vacinados contra as duas doenças, né? Consequentemente pra doença A foi 80 menos menos 40 também foi 40 e aqui foi 40 é 60 menos 40 ficou 20. Somando os três valores tem que fechar 100%. Beleza, pessoal? Também é uma questão que trabalha com o diagrama trabalha com a parte de conjuntos mas tem embutido uma equação de primeiro grau pra gente estar resolvendo, né? Essa questão que trabalha com com a parte de de velho de três proporção caiu no ano em 2015 um promotor de eventos foi um supermercado para comprar refrigerantes para uma festa de aniversário ele verificou que os refrigerantes estavam em garafas de diferentes tamanhos e preços a quantidade de refrigerante e o preço de cada garafa de um mesmo refrigerante está na tabela então, do tipo 1 a quantidade de refrigerante por litro era meio litro 0,5, né? e o preço era 0,68 centavos do tipo 2 já vinha 1 litro e o preço era 0,88 centavos do tipo 3 em 1,5 litro e o preço era 1,8 centavos do tipo 4 2 litros e o preço era 1,68 e o tipo 5 3 litros e o preço era 2,58, né? Isso a gente faz bastante no mercado quando a gente vai, né? agora as embalagens estão cada vez menores e a gente faz esse cálculo ah, compensa mais comprar uma garafa um litrão de 2 litros de refrigerante ou comprar de 1 litro qual compensa mais? então é um cálculo parecido, né? vocês provavelmente vocês fazem o pai e a mãe de vocês do que compensa mais o que traz mais conteúdo, né? uma pergunta para economizar o máximo possível o promotor de eventos deverá comprar garafas que tenham o menor preço por litro o promotor de eventos deve comprar garafas de que tipo? tipo 1, 2, 3, 4, 5 então, para economizar o máximo possível ele quer saber qual o menor preço para a maior quantidade de refrigerante, né? então vamos analisar isso aí o que a gente tem que fazer? a gente vai trabalhar com a parte de proporção, né? vamos lá então, ó vamos ver o primeiro caso por tipo 1 nós temos que 0,5 é 68 centavos para fazer esse tipo de comparação, pessoal a gente sempre dota por exemplo eu vou trazer 1 litro vamos trazer transformar tudo em 1 litro quanto que custa 1 litro do refrigerante tipo 1? eu sei que meio litro custa 0,68 mas 1 litro custa quanto? é o dobro, né? eu trouxe aqui uma regra de 3 só para a gente estar exercitando isso, né? mas é só fazer vezes 2 que assim não tem o valor, né? eu vou somar 0,68 mais 0,68 fazendo por regra de 3 aqui, ó vai ficar 0,5 vezes x e 1 vezes 0,68 vai chegar a 1,36 então, ó 1 litro desse primeiro refrigerante custa 1,86 reais beleza? vamos para o segundo agora do tipo 2 do tipo 2 fazer o mesmo procedimento, né? do tipo 2 fazer o mesmo cálculo aqui para 1 litro nem precisa fazer cálculo 1 litro já custa 0,88 então, ó está compensando até agora por tipo 2, né? custa bem menos do que o tipo 1, né? o tipo 3 1,5 litro é 1,08 reais 1 litro custa quanto? então, fazendo o cálculo aqui ó 72 centavos opa está compensando mais o tipo 3 agora, né? o tipo 4 é 2 litros principalmente também pegar de tipo 2, né? fazendo o regra de 3 por 0,82 centavos então, 0,82 centavos por litro está compensando o tipo 3 ainda, né? e o tipo 4 mesmo caso ó o tipo 4 fazendo o cálculo o regra de 3 ali, né? vai ficar 86 centavos então, ó qual que é mais viável para para a pessoa estar comprando? o tipo 3 o tipo 3 me traz mais conteúdo com menor preço então, a resposta correta aqui é a letra C certo? então, pessoal uma questão bem simples também, né? trabalha com a parte de proporção, né? eu utilizei a regra de 3 que eu estou resolvendo mas não precisava, né? podia usar a divisão aqui bem tranquilo que eu estou fazendo a própria interpretação, né? de cada caso vocês iam conseguir analisar bem tranquilo também, né? essa questão aqui é uma questão que traz uma equação no segundo grau né? essa questão é bem clássica eu gosto de trabalhar bastante ela porque ela envolve vários cálculos envolve a parte de multiplicação de fração vários conceitos que envolvem essa questão aqui, ó então, essa aqui é uma questão que caiu no Enem de 2016 e fala assim, ó um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto a secção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola então, aí eu já posso ver que vai ser uma equação de segundo grau, né? e mesmas dimensões para determinar o custo da obra o engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão usando o eixo horizontal ao nível do chão então, o eixo x vai ficar o nível do chão e o eixo de simetria que é o eixo y da parábola com o eixo vertical vai ficar assim, ó o eixo x nível do chão e o eixo y vai ficar a simetria da parábola, né? obteve a seguinte equação para a parábola y é igual a 9 menos x ao quadrado sendo x e y medidos em metro sabe-se que a área sobre uma parábola como esta é igual a 2 terços da área do retângulo cujas dimensões são respectivamente iguais à base e altura da entrada do túnel então, ó qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metros quadrados tem muita informação importante aqui, ó a equação que eu tenho aqui que essa equação x e y está emitidos em metros sabe-se que a área da parábola ela é igual a 2 terços da área do retângulo vou mostrar para vocês aqui diferenças alternativas, né? então, ó essa aqui vai ser a minha parábola e vai estar esboçando o gráfico aqui, ó então, nós temos a equação que é 9 menos x ao quadrado igual a 0 vamos descobrir quanto vale o x o x1 e o x2, né? que vão estar representando o quê? vão estar representando ao nível do ao nível do solo, né? o x e vai estar representando aonde vai pegar vai começar a parábola e aonde vai terminar, né? então, ó vou descobrir quanto que é o x1 e x2 beleza, ó aqui vai ficar x ao quadrado o 9 está mais para o falado menos, né? faz o mesmo critério menos com menos vai ficar multiplico por menos 1, né? vai ficar x ao quadrado igual a 9 raiz e 9 é o quê? mais e menos 3 então, por isso que o x1 e o x2 vale 3 e menos 3 beleza então, vamos ver esses pontos aqui, ó nas minhas coordenadas da origem até o menos 3 e da origem até o 3 positivo então, ó esse é o valor esse é o valor que eu tenho da minha base a questão fala que forma um retângulo, ó um retângulo aqui, ó daqui vai subir e vai vir até o 9 vai formar um retângulo aqui, ó beleza? eu quero saber qual que é a medida da área desse pedacinho aqui, ó dessa parábola aqui a questão me traz que a área desse retângulo aqui, ó eu tenho que descobrir depois de descobrir a área desse retângulo eu tenho que calcular essa área aqui eu só tenho que calcular dois terços da área do retângulo que vai ser a área que eu necessito aqui, né? beleza se eu fechar aqui, ó pessoal, ó esse retângulo aqui eu vou ter uma altura igual a quanto? 9 que está aqui, né? que é o valor de 9 por que o valor de 9? é o mesmo critério, né? o coeficiente linear o coeficiente linear é o valor de C aqui nós temos uma equação de segundo grau incompleta porque nós temos o valor de A e o valor de C faltou o valor de B, né? mas sempre o coeficiente linear vai ser onde vai cortar o eixo Y então vai cortar aqui, ó o eixo Y, 9 então a minha altura aqui do retângulo é 9 e a base dele é quanto? é 6 então quantas unidades de medida eu tenho aqui? 3 e aqui eu tenho mais quantos? tenho mais 3 então por isso que é 6 a minha base beleza vamos calcular então aqui, ó a base de entrada do túnel eu já falei que é 6, né? e a altura é 9 então como que eu calculo a área de um quadrado de um retângulo formado aqui, né? vai ser base vezes altura vamos lá então base vezes altura vai ficar quanto? 6 vezes 9 6 vezes 9 54, né? beleza então agora vamos calcular aqui, ó eu sei que essa área aqui 6 vezes 9 vai ser 2 terços que vai ser a área da minha parábola, né? então vai ficar 2 terços vezes 6 vezes 9 então vamos multiplicar lá 2 vezes 6 12 12, 12 vezes 9 vai dar 108 108 dividido por 3 36, né? que é o 36 que nós temos aqui certo? beleza então minha resposta correta vai ser a letra aqui embaixo tem uma resposta correta, né? letra C então a letra C vai ser minha resposta correta para essa questão aqui, né? uma questão bem clássica pessoal que trabalha vários vários conceitos da matemática construção do gráfico resolução da equação do primeiro grau trabalha a parte de geometria geometria plana com o cálculo da área trabalha com a parte de fração então é uma questão bem completa que nós temos aqui é uma questão fácil de estar resolvendo ela mas devido o texto vocês viram o texto é bem grande, né? até você ler e interpretar toda ela é cansativo geralmente você vai lá fazendo várias questões lendo, né? começa a embaralhar um pouco as vistas e a atenção e concentração não é a mesma mas são questões que envolvem toda a parte da interpretação os conceitos abordados nelas muitas vezes são bem simples, né? depois que a gente faz a prova a gente pega para ver o gabarito para ver a resolução da prova a gente vê que são questões bem fáceis, né? conteúdos bem fáceis de estar resolvendo mas devido a parte de interpretação vocês acabam errando a questão, né? aqui tem uma questão pessoal que trabalha com a parte estatística, né? que trabalha a parte de média mediana e moda uma equipe de especialistas do centro meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário durante 15 dias intercalados a partir do primeiro dia de um mês esse tipo de procedimento é frequente uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses dos meses e anos as medições ocorridas nesse período estão indicadas no 4 então aqui nós temos dia do mês e qual é a temperatura que nós temos em relação a temperatura os valores da média mediana e moda são respectivamente iguais a quanto? pessoal vou mostrar para vocês vou explicar o conceito de média simples, né? soma todos os valores e divide por 29 média aritmética simples, né? a mediana a mediana vai ser o valor central para descobrir a mediana que vai ser o valor central como eu tenho 29 valores é uma sequência que eu tenho ímpar vai ser um valor que vai dividir tantos valores à direita tantos valores à esquerda o mesmo quantidade de valores vai ser o valor central esse vai ser a mediana e a moda é o valor que mais se repete então também são conceitos bem básicos da estatística que sabendo esses conceitos você resolve essa questão perfeitamente, né? vamos lá então vamos aplicar esses conceitos aqui em números agora, né? para calcular a média como eu falei para vocês é só somar todos os valores os 29 valores quantos valores? opa não é 29 valores é 15 valores, né? que nós temos até o dia 29 fui intercalando as datas, né? vamos lá então por somar os 15 valores que eu tenho aqui todos os valores da minha tabela e vou dividir por 15 beleza somando todos esses valores aqui eu chego uma somatória do 255 dividido por 15 então minha média aritmética é igual a 17 então a média de temperaturas é de 17 graus arrumei os valores pessoal em roll, né? em ordem crescente então arrumei todos os valores em ordem crescente então, ó como eu tenho 15 valores também uma sequência sequência ímpar que eu estava usando 29 o conceito número 29, né? mas são 15 é o mesmo conceito são 15 valores eu vou ter 7 valores que ficam a minha esquerda 7 valores que ficam a minha direita e eu vou ter um valor central, né? então posso ver aqui qual vai ser o valor central 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a minha esquerda o 18 que é o valor central eu vou ter mais 7 a minha direita então, ó já descobri qual que é a minha a minha mediana que é 18 e para descobrir qual que é a a moda é bem fácil, ó a moda é o valor que mais se repete ó o 13,5 tem uma duas três quatro vezes o 15,5 só tem uma vez o 20 tem três vezes o 14 só uma vez o 18 tem duas vezes o 13,5 já viu, né? o 19,5 também só tem uma vez o 21,5 uma vez só o 16 uma vez só, né? então o valor que mais se repete é o 13,5 então, ó a nossa média 17 ó, a 17 tem nos três a nossa mediana ó, a nossa mediana já tem somente esses dois aqui então, eu já descarto a letra A C e E já descarto, né? fica em relação a duas, ó e calculo a moda a moda 13,5, né? chega como resposta a letra B 17 é média 18 é mediana e 13,5 a moda beleza, pessoal? nós tínhamos marcado conversando com a professora Inete até as nove e meia depois ela ela ia continuar então agora vou vou falar para a professora Inete para trabalhar com a parte de português espero que tenha sido útil essa essas questões que eu trouxe para vocês para estarem tendo um norteio do que vocês estarem seguindo para estar estudando, né? então devido que agora aumentou o tempo somente para janeiro a avaliação vocês têm um tempo maior para estar estudando, né? então aproveitem esse tempo aí para vocês estarem resolvendo avaliações anteriores pegando exercícios mais complexos para estar resolvendo que tudo isso vai ser significativo para vocês lá na frente então agora fala para a professora Inete que está trabalhando com a parte de português agora é de inglês, né? mas só caiu um pouquinho e já desliguei não está tudo bem, professora? preparada? já está pronta? sim estamos aqui então bom dia pessoal então vou estar aqui com vocês por mais um período, né? na sequência da aula do professor Fabrício então agora teremos algumas dicas de língua portuguesa produção de textos redação então nós vamos ver aqui uma oficina de texto em se falando de preparação para o Enem não tão somente para o Enem mas para a vida então nós sabemos que ocorreu a transferência das provas do Enem para 17 e 24 de janeiro, né? para 5,7 milhões de inscritos na forma impressa e 96 mil optaram pela prova digital então tudo que nós aprendemos é a nossa aquisição de conhecimentos não é somente para um dia único mas sim para a vida, né? Então que possamos aproveitar e absorver o nosso aprendizado que é uma construção constante diária então inicialmente a gente vai falar um pouco sobre o texto que é uma ocorrência linguística falada ou escrita de qualquer extensão dotada de unidade sociocomunicativa semântica e formal então quando a gente fala em manifestação linguística é de onde a gente vem nós somos o produto do meio e depois a partir da nossa realidade de onde temos as nossas raízes nós somos inseridos numa sociedade a qual nós vamos nos polindo aprendendo e nos transformando em cidadãos críticos para que sejamos úteis para a nossa sociedade e para o bem comum eu não vou me deter assim a muitos conceitos sobre o contexto e sobre a produção de texto em si mas falar alguns pontos que são estratégicos e importantes para a produção da redação e qualquer texto no nosso mundo do conhecimento então o contexto e a relação entre o texto e a situação concreta em que ele ocorre é justamente o que acontece com a redação do Enem nós nos apresentam um título um tema e que a gente possa ter conhecimento sobre o referido tema para poder discutir argumentar sobre aquela proposta que nos chega também é um conjunto de circunstâncias que rodeiam a emissão de texto linguístico ou de representação circunstâncias que facilitam ou permitem a compreensão então é justamente isso que nós precisamos colocar dentro do nosso texto daquilo que nos é solicitado temos aí os diferentes tipos de contexto social cultural estético histórico político e a sua identificação é fundamental para que se possa compreender o texto então quando a gente fala ah mas não existe uma receita para a redação não não existe existe pontos a serem seguidos ou seja o texto precisa o que? ter progressão textual ah mas professor o que que é progressão textual? é justamente você começar aquele texto e na sequência você ir argumentando para que esses argumentos convençam e defendam aquilo que realmente é a proposta colocada para esse fim então nós temos os gêneros textuais e as modalidades né de redação escolar temos aí aqui só fazer um breve uma breve explanação sobre os textos aqui científico comercial jornalístico literário pessoal escolar então todos esses tipos de textos nós usamos diariamente a gente não fica se detendo mas através das mídias a gente está inserido e acompanha esses tipos de textos né e os gêneros textuais ele trata-se de textos orais ou escritos materializados em situações comunicativas recorrentes bastante estáveis históricas e socialmente situadas então portanto a partir do momento que nos apresentam um tema nós temos que ter argumentos e saber sobre o referido tema para que nós possamos defender o nosso ponto de vista porque nós vamos estar aqui discutindo mais direcionado a dissertação né então nós eu vou só mostrar para vocês aqui alguma alguns gêneros mas aquilo que de fato nos interessa para a redação do Enem é a dissertação né aquele texto o qual diante de um tema nós podemos colocar o nosso ponto de vista né a nossa opinião então os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária com padrões sócio-comunicativos característicos definidos por sua composição objetivos enunciativos e estilo concretamente realizados por forças históricas sociais institucionais e tecnológicas os gêneros constituem uma listagem aberta são entidades empíricas em situações comunicativas que se expressam em designações como então aqui tem uma série de 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 gêneros sermão carta comercial carta pessoal romance bilhete reportagem jornalística aula expositiva notícia horóscopo receitas bulas listas cardápios resenhas editais de concursos conferências resoluções aulas virtuais que é o que a gente está trabalhando nesse momento então são inúmeras situações todas essas modalidades elas são situações que nós vivenciamos diariamente e nem nos damos conta disso mas são situações que nós estamos aí acompanhando fazendo nossas leituras e então temos aqui modalidades textuais de redação escolar que é aquilo que nós vamos direcionar nesse momento que as principais modalidades aqui são conhecidas como a narração descrição dissertação exposição e predição mas o que que nós vamos de fato é ter em mente nesse momento e direcionar para a redação do Enem nós vamos trabalhar mais na questão dissertativa né é só para vocês entenderem uma pequena diferença que há entre a narração e a dissertação então a narração é aquela situação a qual a gente conta uma história narra o fato narra notícia narra reportagem então quer dizer é uma coisa de fato ocorrida então é isso que sempre a gente percebe que os alunos têm a dificuldade de perceber essa diferença então narrar é contar algo que já aconteceu ou que está acontecendo e no entanto dissertar que é o texto dissertativo barra argumentativo que é aquele texto que é solicitado nas provas do Enem é aquele que nos interessa no momento é onde nós podemos colocar a nossa opinião então lembre na narração a gente só conta os fatos agora na dissertação eu posso colocar a minha opinião então temos que ter sempre isso em mente não podemos perder isso do nosso raciocínio da importância que é saber a diferença porque eu posso fazer uma narrativa fazer dois paráculos narrativos e no último paráculo eu colocar a minha opinião aí você não dá certo porque não é o texto dissertativo então dissertar é aquilo que você argumenta com as tuas palavras você defende o teu ponto de vista para que você consiga então chegar a uma conclusão não que seja de fato mas que tenha você apresente uma situação dentro da dissertação você tem que ter o domínio discursivo como eu já falei o domínio discursivo sobre o tema o qual é solicitado então por isso que nós temos que estar atentos quem vai prestar não tão somente a prova do Enem mas qualquer outro tipo de concurso que esteja atualizado a gente fala acompanhar as mídias as notícias os fatos dentro daquilo que você busca ter interesse nas leituras nas informações dados então tudo que você tem de informações vem a ser benéfico para a tua produção e que você obtenha um bom resultado na sua prova então Bakhtin fala aqui que para ter o domínio discursivo não é um princípio de classificação de textos e indica instância discursiva mas tem vários tipos de discurso tem o jurídico jornalístico religioso militar acadêmico e nós aqui vamos nos adequar ao discurso acadêmico então nós temos que saber diferir o que que é o discurso acadêmico é aquele discurso onde você vai se utilizar da norma culta patrão então como eu falei lá no início qual a diferença entre as questões linguísticas e as questões da norma culta padrão as questões linguísticas é o produto de onde nós somos produto do meio porém ao longo da nossa história dos nossos estudos nós vamos aprendendo e nos polindo porém o que que acontece na redação do Enem é escrito em negrito lá redigir a sua a sua redação a sua dissertação na norma culta padrão então a norma culta padrão é dentro do discurso acadêmico né então temos que ter essa atenção para que nós possamos obter sucesso na nossa produção nós vamos seguir aqui nós vamos trabalhar com o dissertativo então nós estamos aqui para então discutir as questões né que sejam favoráveis e que nós possamos aprender sobre o texto dissertativo então o que que é dissertar o que o verbo dissertar nos traz expor ideias a respeito de um determinado assunto discutir ideias analisá-las e evidenciá-las a partir do momento que você vai expor na sua redação você vai ter que no primeiro parágrafo você vai colocar o seu ponto de vista então assim você vai apresentar o seu ponto de vista sobre o assunto o qual está sendo solicitado abordado aí depois você vai através da análise você vai argumentar sobre o referido assunto então basicamente a redação obrigatoriamente temos que ter três parágrafos não que isso seja obrigatório é o mínimo né ah mas professora eu posso colocar quatro parágrafos pode pode até cinco mas sempre tendo em evidência que o primeiro parágrafo é o ponto de vista os parágrafos do meio são os parágrafos que você vai analisar e discutir expor o que você sabe sobre o assunto que a gente fala que é argumentar e por último você tem que defender a sua tese ah mas professora o que é a tese a tese é aquilo que você justifica de solução para o assunto apresentado o assunto que está sendo solicitado então você não deve ser meio termo você deve ser contra ou a favor da proposta colocada e você tem que argumentar nos parágrafos do meio ou no parágrafo da argumentação ou por que então no parágrafo final ou pode ser até um pouco antes a tese você vai ter que defender o teu ponto de vista onde fala que apresentar provas que justifiquem e convençam o leitor da validade do ponto de vista de quem as defende então no teu ponto de vista você vai colocar sobre o assunto abordado e na tese você vai clarear você está defendendo aquele ponto de vista por que então lá na redação você não tem meio termo você nunca pode usar o termo acho você não pode achar nada você tem que ser definitivo ou você é a favor o teu ponto de vista ou você é contra e vai dizer por que então essa é a essência de você ter sucesso na sua redação do Enem porque se você não defender o teu ponto de vista e disser por que é aí que é como a gente fala o calo da redação então temos que ter não é que você precisa escrever um jornal normalmente a redação ela é composta de zero a trinta linhas né então de zero a trinta linhas então com trinta linhas você pode abordar muito bem sobre o assunto você tem que ter o raciocínio lógico para que você obtenha a progressão textual se você não tem o raciocínio lógico do assunto abordado logo você terá dificuldades para colocar no papel então sempre se faz o rascunho porque no rascunho você coloca a tua ideia rapidamente aquela primeira ideia você coloca no papel aí depois é que você vai costurar as ideias e de fato organizar o seu texto né ah mas não vai dar tempo dá sim por isso que tem que fazer treinos muito treino antes fazer as leituras observar todos os fatos que estão ocorrendo né fatos sociais históricos políticos econômicos porque a gente nunca sabe o que vem de tema né então temos que ter um leque de possibilidades de leituras para que se possa ter argumentos para posteriormente poder abordar então aqui nós temos a estrutura dissertativa né muita coisa eu já falei mas dá para repetir a apresentação do assunto que é no ponto de vista no decorrer do desenvolvimento a argumentação você vai justificar aí como eu já falei os pontos positivos e negativos relações de causa e consequência comparações da natureza histórica ou geográfica e a passagem do geral para o particular e a conclusão como a gente fala na verdade é a nossa tese né que é o ponto de chegada da discussão é levantar as perspectivas sobre o problema discutivo e possíveis soluções então assim você sempre tem que dar ou a retomada da tese então você tem que apresentar uma solução na sua redação de nada adianta você argumentar bem lindo maravilhoso colocar o teu ponto de vista e não dar esse fechamento com essa solução para o tema que está em discussão então é de suma importância que se preste muita atenção nessa questão da tese né porque a primeira coisa eu já fui corretora do Enem e foi uma experiência fantástica de muito aprendizado e sem ter a tese você perde aí muitos muitos pontos né então a coerência a coisa a clareza gente sabe não enrolem sejam objetivos escrevam aquela progressão que o texto vai em frente mas que tenha clareza que o professor não tenha que voltar para tentar organizar o pensamento e ver o que o aluno quis dizer né e a língua padrão que eu já falei né a língua padrão é essencial temos que saber escrever a pontuação é totalmente é levada em consideração é você se você errar a mesma palavra você é um reincidente então tem que cuidar a questão da pontuação da questão da acentuação por conta que a cada por exemplo você deixou de acentuar a palavra língua você já perde aí na classificação então tem-se que ter muito cuidado com tudo às vezes o pessoal pensa assim mas ah mas teve a reforma ortográfica a gente não sabe mais se se quantas palavras caíram acento são poucas as que perderam acento então quando vocês forem realizar leituras prestem atenção também na questão da acentuação que é super mega importante saber a acentuação e também a pontuação as crases diante de palavras femininas são algumas regrinhas básicas mas que é bem importante que vocês consigam se preocupar com essas leituras e bem como depois aplicar na área na hora de escrever ok então dentro do texto também nós temos que prestar um pouco de atenção quando se fala de intertextualidade mas o que é isso né para que a gente possa fazer a nossa redação do Enem a gente sabe que nós já temos um texto né eles nos apresentam um texto e então aquele texto que é apresentado o que nós vamos fazer nós vamos pegar aquele texto e fazer outro então isso é intertextualidade porque é a criação de um texto a partir do aproveitamento do outro agora vejam bem intertextualidade intertextualidade não é copiar o texto ou a proposta que está lá porque lá tem todas as informações né que nós não podemos copiar a proposta que está sendo colocada para o candidato então a intertextualidade é isso é você criar um novo texto a partir daquela proposta que está ali então é o que que temos aqui ó prende-se ao conhecimento prévio de outros textos tanto no que diz respeito a forma ao conteúdo então criação de um texto a partir do aproveitamento de outro que é a proposta diálogo entre os textos verbais orais ou escritos entre textos verbais e não verbais porque às vezes também a gente tem lá três situações né texto um é discorrido né somente com leitura escrita texto dois às vezes tem uma charge tem uma tirinha texto três pode ter somente uma figura com texto verbal e não verbal então na verdade é assim aquilo que a proposta nos traz a gente não não sabe o que vem mas que nós temos que estar preparados para as diferentes situações né então todas essas situações elas são consideradas como intertextualidade então a intertextualidade é isso agora nós não podemos nos utilizar daquilo que de fato tal e qual está escrito ali aí ela vai virar o que? Uma citação né então a gente tem que ter muito cuidado no momento de não copiar aquele texto que está escrito porque aí ele vai ser uma citação e não mais daí não vai ser o teu texto então realmente vocês vão intertextualizar vocês vão ler a proposta e a partir daquele texto criar outro texto aí então é aquilo que a redação do Enem realmente ela propõe né dessa forma então é nesse sentido que nós temos que estar atentos né condições de produção de redação na escola tem sido consideradas ineficazes o que que não pode o que que a gente não pode utilizar falta de objetivos né então nós temos que ter objetivos falta de condições de acompanhamento no caso de um professor que é bem importante vocês agora seguirem né dicas dos professores então para que se tenha um um melhor desempenho é atitude bastante comum do professor de comportar como um corretor de texto na verdade assim não é que o professor vai ser um corretor de texto mas se alguém tem a possibilidade de ter um professor que possa auxiliar melhor ainda né porque não que ele vá fazer o texto para você mas que ele vá te dar dicas que é o que eu estou fazendo aqui agora estratégias eficazes aquilo que nós temos que fazer para que possamos ter bons resultados né não tão somente na redação do Enem mas em qualquer outro texto ou outra situação que nós que a gente vai estar aí precisando né de produção textual o professor deve criar situações de redação em sala de aula né que envolva o aluno com algum objetivo ou leitor hipotético que é o que eu estou fazendo planejar atividades que organizem o processo de produção do texto com discussão e busca de informações sobre o tema geração de ideias conhecimento de mundos e contextualização que é o que eu acabei de falar para vocês né a importância de estar informado com o que acontece né nos diferentes segmentos da sociedade e o aluno agir como sujeito ativo na produção de textos no sentido de perceber as condições de produção e de circulação social dos gêneros como também saber utilizar os recursos expressivos possíveis e necessários a cada caso claro cada proposta cada situação cada assunto tem as suas particularidades então é por isso que você tem que ter esse conhecimento de mundo para que você possa de fato argumentar então qual é a estratégia de fato para uma boa redação primeiro ter conhecimento de mundo e bem como também de escrita de leitura e de escrita por conta daquilo que eu já citei anteriormente o que é escrever bem é saber argumentar mas também saber amarrar as ideias a questão da pontuação a questão da acentuação é todo um conjunto que vem acalhar e posteriormente vocês terem bons resultados né então nesse sentido entendendo que a questão das estratégias são essenciais bem agora eu só queria comentar com vocês algumas coisas assim que possam ser anotadas no caderno de vocês aí ou nas anotações como que eu vou desenvolver quantas linhas deve ter a minha redação a minha redação deve ter até é de zero a trinta linhas você vai contar as linhas inteiras de uma a trinta você pode definir a primeira linha com o título ah professora mas será que vai que vai título na redação vai vai título na redação eu creio assim que pela minha experiência de corretora o título ele impõe respeito e ele desperta a curiosidade do corretor também então eu penso que o título pode não ser obrigatório mas ele é importante e ele enriquece a sua redação então coloque o título então o título vai na primeira linha não pula a linha você vai diretamente na segunda linha já contando como a segunda linha então não precisa pular a linha que seja uma um tamanho de letra mediana não tão pequenininha nem tão exagerada para não roubar tanto espaço mas aquela letra quando é muito pequenininha é difícil para o corretor ler porque toda a leitura é feita via computador via notebook e ela aumenta mas no máximo que a lupa aumenta e mesmo assim às vezes ocorre dificuldade na correção então tenha o cuidado que não seja uma letra tão pequena tão miúda né também gente o texto até sete linhas ele você já zera então você não pode fazer um texto de sete linhas tem que ser de sete linhas acima então se você não colocar aí colocar sete oito linhas ele já zerou você não vai nem para frente não há mais correção já zera logo na primeira hora né então já se foi a sua redação então tenha o cuidado que olha para um texto assim ele ter um pouco de argumentos e você defender um ponto de vista olha menos de quinze eu vou ser bem sincera acho bem difícil então assim façam exercícios tentem fazer mais leituras mais argumentos e polir o texto que tenha no mínimo de quinze a vinte é de zero a trinta é olha são muitos os exemplos que a gente vê por aí que a gente sabe que está disponível aí nas mídias a gente vê as redações né então tem redações assim nota mil que a gente fala né as notas máximas que a maioria delas são de até trinta linhas vinte e oito vinte e sete vinte e cinco então assim e a pontuação a coerência a coesão assim a amarração de ideias perfeitas né então são muitos os exemplos que vocês têm para estudar quem quer estudar é só buscar que temos n opções né dentro né dos canais aí disponíveis que a gente possa né acessar então pessoal é a redação com esse número de linhas ele não não vale não há validade entende então tem que ser mais outra coisa também é é a questão né de de você não se preocupar não tão somente com o número de linhas mas com a organização com a progressão textual né então faça no rascunho sempre tenha que o dia da redação tem uma hora a mais para isso numa hora dá tempo para fazer isso né então faça no teu rascunho é o rascunho é para isso mesmo aí você vai organizando as ideias passa limpo evite borrões porque os borrões também são descontados então é é minuciosa a correção então é temos que ter muito cuidado com com a situação né de dos cuidados aí com os erros ortográficos é então é tudo conta no momento de da correção da redação tudo é contado a apresentação também nas linhas distribuir a sua escrita até o final da linha que fique todas as linhas ocupadas para que elas sejam contadas porque você só pode parar na metade da linha quando você termina o parágrafo então no caso se você não terminou o parágrafo não deixe a linha aberta com a com metade do espaço né então prossiga então são pequenos detalhes que fazem a diferença no momento né de se avaliar a redação mas com cuidado e com muita leitura isso tudo vai é vai colaborar para que vocês tenham um excelente é desempenho ok então a por hoje né as nossas dicas de redação são essas nós estamos aí daqui uns dias a gente faz mais aulões também trabalhamos com aulas de literatura então hoje eu trabalhei mais essa questão de dicas né realmente para leituras e a redação do Enem mas também podemos trabalhar a questão né das dicas de literatura porque a língua portuguesa ela tem uma série de situações né quer dizer ela tem cinco frentes né então nós temos a frente da leitura a frente da produção textual da linguística da gramática e da literatura então a ela a língua portuguesa ela tem todas essas frentes e todas elas são importantes nenhuma é menos importante a outra né então elas são entrelaçadas e todas elas juntas né é o que a gente estuda e realiza aí no decorrer dos nossos estudos então todas elas são importantíssimas e nós dependemos delas para que a gente possa fazer uma boa redação então não tem como nós fugirmos então numa próxima aula nós vamos estar então explanando né sobre a literatura ok 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 Obrigado.